Bom, e pra finalizar, galera, mais uma parte aí do que o Phil Spencer está falando sobre Final Fantasy VII Remake e Final Fantasy XVI, que não estão no Xbox também, né? E aí, num evento sobre Final Fantasy XIV, que está chegando no Xbox agora, ele comenta, vocês vão saber mais sobre o Final Fantasy VII Remake e o XVI. A Sarah Bond, que também é líder na divisão do Xbox, e eu, o Phil Spencer falando, né? Viajamos a Tóquio, tivemos conversas e dedicamos muito tempo com a Square. Obviamente, acordos de negócios e relações que precisam ser trabalhadas em certos jogos. Vou dizer que foi muito legal ter o CEO da Square e o Yoshi P, produtor do Final Fantasy, só lá pra falar do compromisso com o Xbox. Então, vocês vão ouvir mais, não vou pressioná-los, eles vão encontrar seu próprio ritmo. Mas saber desse compromisso é muito importante, tanto pra mim, quanto pra comunidade. Então, é algo que, obviamente, a Microsoft quer. A Microsoft quer todos os grandes jogos touchpad em seus consoles. Sabe, são jogos que, muitas vezes, a Sony e a Nintendo não pagam nada pra essas empresas, mas só lançam os consoles deles por situações de relacionamento, situações de questões de errado, tem um monte de coisa, né? Então, assim, o Phil Spencer não pode perder grandes lançamentos que não tenham contos comerciais com suas concorrentes por causa disso. Tem que resolver essas situações, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau.